Vai cair a Fire Serpent, nossa galera, a Fire Serpent, nossa mano, galera, acabei de ganhar uma arma de 325 dólares, isso aqui dá mais ou menos 1.250 reais, 1.300 reais praticamente, tá? E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, já vai deixando um likezão aí se vocês gostam desses vídeos aqui, onde eu abro algumas caixas de skins de CSGO, beleza? Como eu acho que vocês sabem e dá pra perceber também pelo cenário, eu gosto bastante de skins de CSGO, né, principalmente as facas raras, né, e armas raras tipo Raul, Dragon Lore e Medusa. Então pessoal, eu tô com um foco agora que é o seguinte, tentar conseguir skins muito raras aqui no site pra fazer um sorteio pra vocês, beleza? Inclusive tá rolando no meu Instagram agora um sorteio de uma Alp Headline, então se você não tá participando ainda, corre lá, participa e também ativa aí as notificações no canal Pra você ficar ligado quando vai sair vídeo de novo, é sério, ativa as notificações aí. Então beleza, todo mundo já ativou as notificações aqui no meu canal e tá participando do sorteio, agora vamos aqui no CSGO.net tentar conseguir uma skin muito rara, tipo uma Dragon Lore ou uma Raul, porque eu tô com saudade de fazer sorteio assim de skin rara pra vocês, beleza? Então pessoal, tô aqui com mais ou menos 2.000 reais aí na cotação do dólar e também tenho bastante creches bônus, tá? Pra gente abrir caixas do Coldzera e do Fallen. Eu vou sempre tentar abrir algumas caixinhas do Coldzera e do Fallen, porque dá uma olhadinha aqui na moral, pode vir a Dragon Lore aqui e a Raul também na caixa do Coldzera, mano. E na caixona do Fallen a gente pode pegar também a Raul, dá pra pegar Karambit Lore. Então assim, essas duas caixas são muito boas galera, eu já peguei a Raul na caixa do Fallen. E agora vamos tentar então pegar uma Dragon Lore aqui na caixa do Coldzera, quem sabe, certo? Então sempre no final desses vídeos eu vou abrir algumas caixinhas especiais de Pro Players, beleza? E eu quero ler os comentários de vocês aí embaixo nesse vídeo, me dizendo quais as melhores caixas pra eu abrir aqui no CSGO.net E também me dizendo quais skins vocês querem que eu sorteie no canal, beleza? Deixa muito comentário aí pra mim, beleza? Eu tô com algumas ideias de vídeo, por exemplo, a caixa do Coldzera versus a caixa do Fallen. Dá pra fazer também a caixa do Cachorrão versus a caixa do Saulo. Então eu tô voltando aí, né, nesse mundo de caixas de CSGO, pessoal. E vou começar abrindo aqui uma caixinha do Elon Musk, vamos ver se a gente dá sorte, beleza? Dá pra vir aqui, uma M9 Tiger II, passou ali na nossa frente, rapaz! Caiu uma Glock Water Elemental, vamos ver quanto que ela custou. 4 doll, meio ruim. Bom, pra gente conseguir um lucro rápido aqui nesse site, eu vou focar só nas caixas mais caras, beleza? As caixas aí de mais de 15 dólares. Temos aí as caixas de facas, os Pro Players e tals, né? E acho que, sem dúvida, uma das melhores caixas aí pra você abrir aqui no site é essa caixa aqui do Hyper Knife, beleza? Vamos ver se a gente pega uma faquinha boa. Vamos que vamos, mano! E aí, Bayonetta Doppler, M9 Tiger II. Hoje não! Não, Guttzinha! Bom, foi mais ou menos o preço aí da caixa, então não valeu muito a pena, então vamos vender. Galera, todas as skins que a gente pega vão aparecendo aqui no nosso inventário. E aí a gente pode vender elas ou mandar pro nosso inventário da Steam, né? Fazer o Withdrawal. Esse site aqui, ele é muito confiável, tá? Ele é o site de caixa mais confiável do mercado, então eu completamente recomendo que vocês depositem aqui uma skin, tá? Pode ser uma skin velha que você não vai querer usar ela, sabe? Aquela skinzinha que tá lá largada no seu inventário, beleza? Deposita aqui no site e tenta aí a sua sorte. Quando você for depositar, utiliza o código LUGIN1, beleza? Que aí você vai ganhar 25% de bônus, pessoal. Use meu código aí pra dar aquela força. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui quais as opções de depósito que o site oferece, beleza? Você pode usar aí o seu cartão de crédito e também o melhor método, na minha opinião, das skins, beleza? As skins aí que você tem na sua Steam. Esse site aqui não tem erro, pessoal. Toda vez que você depositar, vai dar certo, tá bom? É só você pegar aí alguma skinzinha bem baratinha no seu inventário. Começa com uma skin e aí se você quiser, você deposita uma faca, enfim, skins mais caras aí. Eu já fiz alguns vídeos onde eu deposito as skins e eu aposto com elas. Vou deixar eles indicados aí pra vocês verem que o site é 100% confiável. E quando você deposita, o seu crédito chega na hora. Pessoal, vamos agora pra caixa das facas, tá? Essa daqui é uma das caixas que eu mais gosto, sinceramente. E quando você quer pegar uma faca cara, né? Você quer investir um pouquinho ali numa faca, acredito que essa seja uma boa caixa, tá? De primeira, talvez a gente não vai pegar algo muito bom. Foi essa Gutsch Knife, que deu 73 doleta. Mas eu vou vender ela. Vão abrir de novo uma dessa e vamos tentar o lucro, vai. Vamos ver se a gente pega uma faquinha aí de 200 dólares. Já ia ser animal, mano. Caiu na Huntsman, Crimson Abbey. Quanto custa? 102. Bom, eu vou ficar com essa faca por um momento. Porque ela é uma faca bonita, né? Uma faca bacana. E eu vou abrir uma caixa mágica. Eu tô abrindo só as caixas mais caras hoje, realmente, pessoal. E às vezes eu faço uns vídeos abrindo caixinhas mais baratas. Então eu acompanho todos os próximos vídeos aí do canal. Fiquem de olho. Meu Deus, a Dragon Lore, cara. A Dragon Lore do meu lado, velho. Eu vou abrir mais uma dessa caixa mágica, hein, mano. Essa Dragon Lore aqui tá chamando, velho. Tá chamando a minha sorte. Vamos ver, carambite, M9. Não vai cair na casinha, não, mano. Tá de sacanagem. Bom, eu vou vender todas as skins que eu peguei até agora no vídeo de hoje. Inclusive essa Huntsman aqui vermelhinha, tá? Porque eu quero abrir uma caixa de luva, velho. Vou abrir uma caixa de luva. Vamos ver se a sorte vem aqui na caixinha de luva. Pode vir Dragon Lore e pode vir Raul também, mano. Vamos ver. Nossa, olha a Dragon Lore como que ela vem se aproximando, cara. Olha a Dragon Lore como que ela vem, mano. Você tá do maluco, velho. Tá maluco. Vou vender, vou vender porque essa aqui não é uma luva muito boa. Bom, pessoal, tô acumulando aqui uns pontos bônus. A gente já tá com 200 moedinhas aqui do site, né? Essas moedinhas bônus. Dá pra abrir já caixa do File, caixa do Code. Já, já eu vou abrir essas caixas. Agora, vamos abrir mais uma dessa caixa aqui de facas, vai. Essa daqui é uma das melhores, mano. Vamos confiar. Vamos ver se cai um drop bom pra gente. É hoje, mano. É hoje. Ah, ah, carambite Lore, mano. Nossa, M9 Fade. Para ali. Putz, se cair esse M9 Fade, mano, ia tá rico, velho. Vou continuar nessas caixas aqui de facas. Acho que tem muitas facas aqui boas, né? Uma oportunidade aí de cair uma faca bem rara. Carambite, mano. Boa, galera. Carambite, já sabe aí que o preço é um pouco elevado. 198 dólares. É disso que eu tô falando, meu parceiro. Mais uma dessa daqui. Tô viciado nessas caixas de facas, mano. Mas é boa, né, velho? Na moral, acho que é a melhor caixa. Comenta aí pra você qual a melhor caixa aqui do CSGO.net, pessoal. Mais uma faca de mais de 200 dólares, mano. Nossa, 270 dólares, cara. Essa caixa é muito boa. Realmente, se você confiar nela e tentar algumas vezes, né? Você tem aí a chance de pegar Carambit Lore, Carambit Doppler, Carambit Marble Fade e todas as M9, velho. Galera, agora acho que a gente conseguiu um lucro aqui no site, tá? A gente pode vender o nosso inventário por 470 e temos mais 40 dolinhas aqui, tá? Então, no total, 510 dólares. Eu vou manter essas duas facas aqui no meu inventário, tá? O lucro a gente pode aumentar um pouco mais ele ainda com esses 40 dolinhos que eu tô aqui. Ó, já sei. Vamos abrir aqui duas caixas do Saulo e duas caixas do Cachorro, tá, pessoal? Eu tô pensando em fazer um vídeo aí que vai ser uma batalha entre o Saulo versus o Cachorro. Colocando bastante grana nas duas caixas. Então, vamos já dar uma aquecidinha aqui. Vamos ver qual caixa que vai se mostrar superior, beleza? Bom, a primeira aqui do Saulo já foi horrível. Não foi nada de Profit, não. Tem nada de Rei do Profit nessa caixa, não, rapaz. Rei do Profit sou eu. Ó, passou a Dragon Lore aqui na caixa dele. A Glock Fade também. Vai cair a Fire Serpent. Nossa, galera. A Fire Serpent. Nossa, mano. Galera, acabei de ganhar uma arma de 325 dólares. Isso aqui dá mais ou menos 1.250 reais. 1.300 reais praticamente, tá? Na caixa do Saulo que custa aí... Mano, 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 mano. Custa 11 dólares. Custa 45 reais essa caixa. Mano, agora o cachorro vai ter que me dar a Dragon Lore pra compensar. Vai ter que me dar a Dragon Lore ou a Raul, velho. Meu Deus, galera. Aqui que acabou de acontecer no episódio de hoje, velho. Eu vim aqui com 2.000 reais e tô saindo com uns 3.000. Olha a Dragon Lore só porque eu falei nela, mano. Imagina cair Double Fire Serpent. Mano do céu. Eu tô de cara, galera. Eu tô de cara. Eu não tô acreditando ainda que aconteceu isso, velho. Voltei agora a abrir caixas e já vem uma arma dessa, uma Fire Serpent, velho. Cê tá maluco. Acabou a minha sorte por hoje. Já era, mano. Então se vocês quiserem a batalha aí... Vamos tentar bater 5.000 likes aí nesse vídeo. 5.000 likes eu faço a batalha Saulo versus Cachorro, beleza? Bom, galera, então agora sim a gente saiu bastante no lucro, tá? A gente chegou aqui com 500 dólares e estamos indo embora aí com 800 dólares, tá? Então 300 dólares de lucro, o que dá mais de 1.200 reais. Vou colocar na tela aí as skins que a gente acabou de ganhar. A Karambit Ultravioleta, a M9 Doppler e também a AK Fire Serpent, pessoal. Vou ficar com essas três skins, vou puxar elas pro meu inventário, beleza? E se esse vídeo aí, pra ter 10.000 likes, eu vou pensar em sortear uma dessas três skins. Então compartilhem pra todos os seus amigos aí esse vídeo e peçam o like deles. Galera, agora a gente chega no momento de abrir as caixas dos Pro Players, do Fallen e do Cold, tá? Que eu vou focar nesses dois hoje. Então, primeiramente, vamos abrir uma caixinha do Cold. Vamos ver se a gente dá sorte. Pode vir Dragon Lore, pode vir M9 Doppler. E aí, me fala o que é que vai cair, mano. MP9 USP que eu conforme de vai mais um pouco. Quase caiu na USP, mano. Bom, MP9 de 13 dólares, beleza. Então, vamos abrir uma caixa do Fallen, né, galera? Essa caixa aqui é boa, velho. Eu já consegui a HAL aqui nela e não é muito difícil de conseguir a HAL. É uma chance boa, tá? Uma chance boa de você pegar a HAL aqui nessa caixa. P90 Zimov, é, ficou na P90 Zimov, né, que não custa muito. 12 doleta. Então, pessoal, como essas caixas, elas são, teoricamente, de graça, né, porque você vai acumulando os pontos bônus e depois você abre elas. Elas são muito boas, tá? Você ganha alguns itens de graça, digamos assim. E pra você ganhar item raro, você precisa coletar alguns créditos, realmente guardar uns créditos bônus e abrir várias caixas. Quando eu abri umas 5 caixas do Fallen, foi quando caiu a HAL pra mim, beleza? Eu abri uma outra caixa, acho que era a do Device, com uns 20 créditos. Então, não deu nada muito bom. Dá pra abrir mais uma. Me desejem sorte, vai. Carambit Doppler, talvez, pra fechar o vídeo. Ia ser lindo, mano. E aí, a Cafari Serpent. Carambit Doppler. Uh, chegou perto, chegou perto. Então é isso aí, pessoal. Código login 1 pra vocês depositarem aqui no site com bônus, tá bom? Pegamos aí mais de 800 dólares no vídeo de hoje, cara. Vou colocar aí na tela quanto que isso dá em reais. E a gente começou com apenas 2 mil reais. Então, site 100% recomendado, pessoal. Todas as caixas aqui são muito boas e valem a pena muito mais que as caixas da Steam. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!